Nunca perdi nessa live de Fang Jungle Mas tu fez o item errado não, tu vai fazer com o item, tá? É o de vida mesmo pro Fang Ah, tá Também não sabia não Mas aí eu fui vendo, nossa, olha o que tá acontecendo aqui, Neo Como é que fica isso aqui, Neo O cara veio aqui exitar meu blue, velho, né? O cara parece que sabe que eu sou improvisado, né? Aí eles vêm escaralhar, não é não? Humilde, humilde Vai, vai, vai fazer isso aqui, vou acelerar isso Ah, tá, aí, tu é humilde mesmo, hein? Os cara não parece que sabe que eu sou batatinha Analiã, agora eles falam, vamos escaralar Eu tenho quase certeza que você perdeu O seu red, né? Perdeu não, acho Acho que não, pô, jamais perderia É porque tem um tigre Mas eu perdi a galinha Não, a galinha você perdeu É por causa do tigre, tá ligado? Eu vi que tem um tigre, tem um red Inimigo desaparecido Inimigo desaparecido Tô pra jogo, tem smite? Eu não tenho É, eu tenho, eu tenho Não vou lhe matar Vale mid Tem um tigrão, tá? Pra cima Olha por onde anda, hein? Essa praia é minha Pode destruir lá embaixo Quer esperar? Ah, você tá sem ocean Tá Ele tá aqui Qual é a diferença de ocean, tá? Tá, tá Acho que eu vou construir um castelo de areia Hum Pegaram no steam de jeito lá em cima Vou pegar seu wave lá, vou ter que descer lá na Na consorte lá pra cá Ah, eu vou ter campo aqui, já Quero ser a gente lançar de angle do É que eu vou ter que fazer o blue antes É Mas era melhor se a gente já tivesse aí, né? Não, tá suave aqui, pô Aqui embaixo já tá vendo pressão Eu não conseguia criar um invadinho Tá lá Ela não fez nada aqui Ai, mano Ó, tão todo mundo girando pelo rio, mano Recuem do marcador Ok Deu ruim? Não, deu bônus, matou um Só que... É... É... Dois Tá ligado? O Garra tá fazendo aqui, tá? Viu? Juntem-se Vou pro meu head Olha por onde anda, hein Essa praia é minha Ou não Tem smite? Tem Pode fazer seu head lá, pô Tá O Garra tá levantando a parte de cima, tá? Só se ele já... Não, já nem pode, é angle pra lá pra cima Chega no Luban Boa Legal Eu acho que essa hora o Garra já roubou minha jungle aqui Aí em cima, né? Hum, acho que não Não, não roubou, não Vou pegar pra postificar Tá Tá muito low Tem que acender a base agora Tá, eu vou fazer meu blow aqui, tá? Ó, o Cavalo tá mid Os Dragões Overlord e Tirano surgiram Nossa Eu não queria luta, não Ah, achei que ele tá suave Sua equipa destruiu uma torre Tá, eu vou... Eu vou pegar esse tempo pra fazer dragão aqui Já puxa o top, tá? Ok Pode manter pra cima Ataquem o marcador Minha maior adversária É uma da nossa laca de coração Não leva essa da leva em cima, tá? É, ele deve ter ido pro dragão embaixo Vai matar ele, tô aí Cancelei Hum, boa Já pega o pequeno, né? Sua equipe destruiu uma torre No limite Tem red Pega o red É o que eu quero Ele tá aqui Tá, dois, três Tá, dois, três Boa Tomei tudo Foi T2, 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 T2 Dá pro Cavalo, dá pro Cavalo back Tá, 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 tá Tá, tá, tá A galera é você É, eu tava um segundo pro bagulho, tá, né? Pra segunda Não tinha muito o que fazer Deixa eu pensar Vou puxar essa machada Bebeiro Quero fazer a jungle de baixo pro drag, tá? Viu Viu O garra tá lá em cima Só vou pegar o red e começo aí Debo estar aí em cinco Acho que eu começo aqui? Posso ou não? Pode começar, tô indo pra ele já Já faz muito rápido, tá ligado? Uhum Já vem do seu blue já Tô nele Acho que tava aqui pra cima A gente entra? Vamos puxar a miss primeiro Tá Depois a gente entra na niche Ele está com minha teammate também, tá ligado? A gente pode brincar se faz conta pra sempre Pode subir, pode subir Pode subir Tá Não, 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 mantém aqui Eu vou bater aqui se eu nascer T2. A gente leva aqui rapidinho. Dá pra passar até 3, mano. Beleza. Pegamos... Chang-Yang. O inimigo foi abatido. Sua torre foi destruída. Neutralizado. Tancaram a torre, bateu. Legal. Sai, tá? Sua equipe destruiu uma torre. Você acha que alguém consegue voltar pro lugar? Você aí. O goelho. Ele vai recuar. Ele vai bater na T2. Você pode descer. Eu quero entrar no jogo dele aqui, velho. Não tem nada, eu acho. Não. Só pra parte da Blue Side, a gente não tem o tempo das coisas. Não tem, mesmo. Só pra nossa, né? Mas já começa a clenar nele, já vai subindo, já que o resto dele começa a nascer agora, né? Tá. O inimigo foi abatido. Ah, bichinha, eu sou purificado. Vamos só Blue Side aí, que o Red Threader eu nascer em uns 20 segundos, mais ou menos. Fechou. Onde anda, hein? Essa parte é minha. 30 tem drag aqui em cima, velho. A gente já fica, né? Viu? Ah, tem um segundo. Pô, o Luban dá muito dano, velho. Dá, velho. Fofa, o Luban. Peguei. Peguei. Legal, o Luban ente o... Cuidado, o calor tá com a posse. Eu vou pro drag direto, tá? Aham. Ah, a bichinha tá sem flash, mano. Tá. Usando linha ainda. E a ca do Luban também. A boostada dele tá no tempo do Red Threader, mano. Tá igual. Ah não. Ah, tá igual. É o que eu vou te fazer. Pode ignorar aquele top lá, tá? E mantém aqui embaixo. Ah, deixa lá em cima pro final, né? É, se a Gatorre cair lá também não... Não vamos dar muita coisa, né? Eu vou te dando ele. Flash. Ah, aí, ó. Flash dele. Ele e a Luban tá sem flash. Legal. Bate só a Torre aqui. Tá no topo com você. Eu tô, tá ligando? Boa. Voltamos, né? Voltamos. Ele vai roubar provavelmente meu Blue ali, velho. Agora, a galera chega pra defender, mano. Ele vai levar a Torre. Vai dar aquela Torre ali, não tem problema nenhum, não. Agora eu comecei a juntar nesse mid pra levar esse mid, tá ligado? Vamos abrir as duas laterais, vocês ficam avançados na T1 do mid, na T2 do mid, ele não consegue daí, pá. Tá. Vamos direto pra ride dele ali. Bora. Vamos botar aqui. O que é? Eu... Mantém. Os dragões overlord e tirano foram melhorados. Dragões liberados. Não. Peguei. Estou atacando na Torre. Boa. aqui caiu já o garra tá tá em nada né é jogo aqui não acho que é a bichinha ao cavalo eu acho que não já tá muito forte a gente pegar o barão os vão acho que não sai da liga comigo tá então muito cuidado só com o tigre que a minha vida é chique tá no over mano o inimigo foi abatido a equipe inimiga está abominando neutralizado vou puxar aqui mesmo esse drag você quer descer para o drag pode puxar aí e não vai descendo aqui não tô pegando visão aqui tudo bem que tem uma consorte fazendo meu bom não é mas se bem eu vou construir um castelo de areia e a puxar o bot lá nós faz aqui o bot quem foi fui eu já fui também já tá quase tá com 8k doutor drag mid eu pego a visãozinha bora puxar esse drag mid full aqui logo impasse drag na bomba rodada e esse é lugar eu dá um vei não e aí o bom ciente da nego para morrer que o eu vou deixar aqui que acha que não vai geração é mesmo não vai tirar o blue deles Não dá pra dar risco, cara. Ou não, não dá não. Calma, tá chegando, tá chegando o bot. Calma, não. Puxa o bot aqui rapidão. Tô indo. Vou smitar. Smitei. Tô chegando os waves. Tá. Ih, Puxa não aguenta não, tá. Juniou. Vou tancar. Ai. Sai. É, eu não saio mais. Será que a gente tem uma separada aqui, né? Um sim. A gente tem uma separada aqui, né? A gente tem uma separada aqui, né? A gente tem que estar em cima da ultimate da Josh, tá ligado? Porque a Josh não consegue jogar. Vou jogar simplesmente só em cima, tá ligado? Porque você vai ficar em cima da ultimate da Josh? Eu também não posso entrar no raid do Zaglian, tem que ter mais cuidado. A gente tem uma separada. Sim. Se eu gastar meu ultimate, você não pode entrar. Que aí eu não tenho tempo pra parar ele. Pô, o que não tá faltando é só o Tigre, tá ligado? É. É exigir um pouco mais da nossa consorte também. Sua torre foi destruída. Pega o seu raid. Pega o seu raid aqui. Não, não, não. A gente fica meio com a flotação, não fica? Mais ou menos. Tá suave, tá suave. Eu queria pressionar aqui pra gente garantir essa coisa cedo, tá ligado? Eu tô procurando o Tigre, mano. Nossa, onde o Tigre foi parar? Pode puxar. Dá uma almoçada aqui pra procurar o Tigre. Tá, vai lutar aqui. Pode estar puxado. Lá embaixo que a gente não conseguiu puxar. Vou soltar o Mid e embaixo vai acumular o Wage, tá ligado? Tá. Os caras vão ter que gastar muitos recursos pra limpiar essas aqui, tá ligado? A gente pressiona sem gastar muita coisa. O Garra primeiro tem um backdoor T2, velho. Só que ele não consegue tirar o dragão, tá ligado. A Gélio, a Biosha. Ai, o cara tirou o dragão. Negu-Negu me ultou. Ficou meio que só o Lecon, só saiu correndo. Eu tenho um Garra que pode vir em costas ainda, hein. Ele tá fazendo dragão, se for. Pode estar. Tá. Com sorte, tem que começar a bater em algum momento, velho. Tem. A gente vai precisar dela. A Gélio tá gastando a ult muito à toa, tá ligado. E assim que é só, tipo, no momento que a zona é a torre ali pra gente, mano. Acabou, tá ligado. Os caras não conseguem defender. Só que se você gastar ult à toa, não vinga, tá ligado. Tá com o cheirinho de que a gente vai precisar do último drag, né. Pô, não parece não, velho. O Baixão tá tão tranquilo. É que o jogo tá ruim pra mim, porque assim, como os caras tão muito na base, eu não tenho flanco, né. Eu não me posiciono numa moita. Eu só bato de frente. Eu não tenho um assassino, no tese, tá ligado. Puxa isso aqui. Se os caras vêm aqui, nós compram a Brick, nós ganhamos. Esse cara vai correr até onde? Tem um Garra aqui também. Morre não, né. A luta aqui pra gente não é ruim, né. Tem o Top lá puxando. Só puxar mid. Cuidado com o Garra, só. É, ele foi em direção ao mid mesmo. Puxa mid, puxa mid, puxa mid, puxa mid. Vai sincronizar as waves, mano. Quase, tá quase sincronizado, mano. Vai chegar duas big waves, duas waves grandes, mano. Jesus quer gastar tudo nessa e foca nessa outra aqui, ó. Vai chegar. Vou focar next, acabou. Eu ia falar pra sincronizar o wave igual aconteceu aqui, tá ligado? Só que os bots não iam conseguir fazer isso. Para os arrago que abre. Mas quando você tem, tipo, duas, três waves de pressão, basicamente você só sincroniza, tá ligado? E aí você limpa as duas sides, ou limpa uma side, tá ligado? Limpa uma side e quando ela estiver passando ali na entradinha do blue pela torre, tá ligado? Que tem ali ao lado da torre, você limpa a do mid. Que aí, quando ela bater na torre lá do Nexus, vai bater todas juntas, tá ligado? A do mid e a do bot. Consegue o espacinho ali pra dar o giro, né? É porque a do mid é mais rápida, tá ligado? Então se você limpar tudo junto de uma vez, a do mid sempre vai chegar primeiro, tá ligado? Aí fica muito mais fácil de inclinar. Aí você dá esse tempo de, tipo assim, você segurar o mid pra limpar e puxar o bot primeiro. Aí quando ela estiver passando ali pela T1, tá ligado? Na T1 não. Não, a T3 ali. Passando ali em cima da T3, você limpa a mid. Aí quando ela for colapsar no Nexus, vai colapsar tudo junto, tá ligado? Ah, entendi. Legal. Deu bom, né? Deu bom, velho. Deu bom.